Oiê pessoal, eu sou a Polly, adivinha o que que eu tô fazendo aqui? Quem adivinhar vai ganhar dois pacotes no Roblox, gente Olha que legal que nós temos aqui pessoal, item grátis Temos aqui esse pacote e também esse aqui Vou deixar o link deles na descrição do vídeo, é só clicar em comprar e obter agora Eu achei esse pacote dessa boneca bem legal Vou experimentar aqui com vocês, olha só Esse aqui também Vou experimentar ele, olha isso gente Vou conferir aqui com vocês no meu avatar E lembrando gente, que alguns itens que estão sendo lançados, alguns pacotes depois eles se tornam pagos Aconteceu uma febre aí gente, de 32 roxinhos e ficou grátis gente, por pouco tempo Acho que foi por 20 minutos e foi uma loucura gente Ó, eu consegui pegar só 3 dos roxinhos Tá aqui os novos pacotes, fica ligadinho na Polilândia, fica ligadinho também gente, na comunidade do canal Qualquer coisa eu tento colocar lá pra vocês o link Boa sorte e até o próximo vídeo Boa sorte e até o próximo vídeo